Mais bons prazer de fogo, o povo faz o rato desde o outro. Aqui, pra vez bom, transformar, vai lançar a lisa de um rito no romântico. Mas a atenção é tudo que a gente faz, já somos felizes e muitos caras. Desacordar do rei, é o que deixa acontecer. Eu quero uma promossa para te fazer, escuta de honra. Eu é você, é o espírito de um cachorro, o eterno, o fio de fogo, o fio de agosto. Fica aí, se escova. Eu é você, é o espírito de um cachorro, o eterno, o fio de fogo, o fio de agosto. Fica aí, se escova. 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 Já também sabe tudo que a gente faz, já somos felizes e muitos caras. Desacordar do rei, é o que deixa acontecer. Eu quero uma promossa para te fazer. É o conselho de um cachorro. O meu rei do, o seu de gol, o seu de amor Se vira aí, desculpa É o meu rei do, o seu de amor O meu rei do, o seu de gol, o seu de amor Se vira aí, desculpa É o meu rei do, o seu de amor